Olá turminha do terceiro ano, então mais um dia, mais uma aula que inicia, hoje é quarta-feira, então vocês têm com a profe aula de história e geografia, né? Então, a profe vai compartilhar com vocês na apostila, para vocês acompanharem, nós estamos estudando o bloco, o bloco que diz assim, as primeiras cidades do passado. Então, a gente já começou a primeira parte, onde a gente falou da Mesopotâmia, das primeiras cidades, né? E a gente aprendeu também que as primeiras cidades foram lá no meio do rio Tigre, do rio Eufrates, né? Porque daí as terras eram férteis e então a gente depois fez as atividades na página 145. Então, a profe vai compartilhar as atividades agora, para ver se vocês podem acompanhar, para ver se vocês responderam certo, ok? Então, acompanhem lá na página 145 as atividades e daí a gente vai ver se vocês responderam certo. Então, aqui ó, de acordo com o texto e faça o que se pede, dê um título a ele. Aqui, cada um podia botar o título que quisesse, então era livre, né? Um dos títulos sugeridos foi a importância dos rios para a sobrevivência dos seres humanos, né? Aqui ó, anote três utilidades dos rios que se mantêm desde os povos mais antigos, né? Então, os rios garantem aos seres humanos água para beber, cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas e criar animais, né? Também servem para o transporte de pessoas e de mercadorias, né? Anote a utilidade que os rios têm hoje e que não tinham no passado, né? Então, os rios hoje, eles podem ser utilizados para a produção de energia elétrica, que ainda não tinha sido descoberta naquela época, né? Então, além dessas utilidades que já eram usadas pelos povos antigos e que continuam sendo usadas até hoje, além disso, no dia do hoje, então, o rio pode ser utilizado para produzir energia elétrica. Então, agora nós vamos passar para a página 146. Acompanhe a professora, acompanhe a leitura comigo. Os povos agricultores e criadores de animais da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Nesse espaço, eles moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, cultivavam alimentos, cuidavam dos animais, faziam orações para seus deuses e tinham as próprias regras de convivência. Ali, as decisões eram tomadas pelos chefes das famílias, que também garantiam a segurança de toda a população. Então, isso aqui é um desenho de como era uma aldeia nas primeiras cidades da Mesopotâmia, né? Tem o rio aqui, que a gente ouviu falar deles já. Então, a maneira como eles viviam. Eles viviam só de agricultura. Criavam animais, plantavam, né? Só que eles também tinham regras de convivência dentro desse grupo aqui, né? Não era assim que cada um podia fazer o que queria. O chefe das famílias se reuniu e tomavam as decisões para garantir a segurança de todos, né? Então, assim que surgiram as primeiras aldeias, as minicidades, as primeiras minicidades daquela época. Então, vários instrumentos de trabalho foram criados ou aperfeiçoados. Veja alguns deles. Então, esses instrumentos de trabalho aqui são bem primitivos. São daquela época, né? Com a foice de madeira e pedra talhada, era possível colher em poucas horas grão para alimentar a família inteira. Então, eles pegavam madeira, né? Pedaços de pedra que corta e faziam uma foice, que hoje é feita de ferro, né? Com uma pedra retangular como base, a ajuda de uma pedra achatada chamada mó, era possível moer grandes punhados de grãos de uma só vez e produzir muita farinha para fazer pães. Assim foi inventada a moenda, né? Por isso que vem da palavra mó. Então, aqui eles batiam e esmagavam os grãos, separavam da casca para fazer a farinha, para fazer o pão. O caldeirão feito de terracota, material impermeável e resistente ao fogo, permitia cozinhar os alimentos, principalmente os grãos muito comuns na Mesopotâmia, como a lentilha e a ervilha. Então, essa era a panela deles, né? Era feito fogo aqui embaixo, era pendurada e ali eram cozidos os alimentos deles daquela época. Machados feitos de pedra facilitavam o corte da madeira e a construção das moradias. Então, eles derrubavam a árvore, com machados assim, eles aplanavam a madeira, né? Para construir as suas casas. As técnicas de cultivo da terra se tornaram eficientes e assim mais alimentos foram produzidos. As formas de armazená-los também melhoraram e lugares específicos para esse fim foram construídos nas aldeias. Cada vez eles foram melhorando a forma de guardar as comidas deles, né? Para não estragar. Eles foram cada vez melhorando, eles iam tendo ideias e eles iam colocando essas ideias em prática. Com tantas transformações, os aldeões passaram a viver melhor, começaram a produzir mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Ou seja, começou a haver excedente de alimento. A palavra excedente significa sobra. Aí, como eles começaram a produzir muito, eles não conseguiam comer tudo o que eles produziam, começou a sobrar comida. Foi nessa época que surgiram as trocas de produtos excedentes entre aldeias. Como é que acontecia? Aqui tem uma aldeia, aqui tem outra. Vocês vejam que aqui eles produziam um tipo de alimento, aqui outro. Então, eles trocavam. Ele dava para ele um saco desse alimento e ele dava para ele um saco desse alimento. Então, cada um tinha mais de uma qualidade de alimento, né? Então, eram chamados de trocas. Naquele tempo não tinha supermercado, loja, né? Então, eram feitas as trocas entre eles mesmos. Esse era o negócio que eles faziam. O surgimento das cidades. Você percebeu quantas mudanças ocorrem nas aldeias? Associado a todas elas, houve ainda mais um fator, o aumento da população. Isso ocorreu porque com maior produção e melhor conservação dos alimentos, as pessoas ficaram mais saudáveis. O número de famílias cresceu, novas casas foram construídas e outras necessidades apareceram como a criação de novas estratégias de segurança para a população, de divisão e organização de trabalho, das regras e do poder. Então, a população crescendo começou a surgir problemas também, né? Então, eles tinham que cuidar mais da segurança para não serem invadidos, roubados, cuidar da população, cuidar da divisão do trabalho, da organização do trabalho, das regras de convivência e de quem mandava lá, de quem tinha o poder, né? As aldeias, portanto, foram crescendo e se modificando, transformando-se pouco a pouco nas primeiras cidades da Mesopotâmia. Então, de aldeias, pequenas aldeias, passaram a ser cidades pelo grande número de habitantes. É importante saber, porém, que nem todas as cidades daquela época estavam organizadas exatamente da mesma forma. Apesar das semelhanças, elas tinham também muitas diferenças que podem ser descobertas se estudarmos a história particular de cada uma delas, né? Então, conforme a cultura do povo, conforme a maneira que eles agiam, a maneira de conviver era diferente de uma aldeia para outra, certo? Cada um tinha as suas regras diferentes. Depois de ter ouvido esse texto, de ter acompanhado a professora, que é importante que vocês sempre acompanhem os textos com bastante atenção, gente, tá? Porque eles são importantes para saber fazer as atividades, né? Não é assim passar por cima e correr lá fazer, tá? Tem que acompanhar. Então, agora nós vamos partir para as atividades, ok? Atividade 2. Assinale somente os elementos relacionados a transformações que levaram as cidades, as aldeias a se tornarem cidades. Quais foram os elementos de transformação que levaram as aldeias a se tornarem cidades? Vocês vão assinalar só aqueles que vocês acham que estão corretos. Surgimento de um rei, aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho, aumento do número de casas construídas, crescimento do número de famílias, surgimento de militares, surgimento de produção excedente. Lembra lá o que é excedente, né? Então, o que for correto, vocês vão colocar o X. Imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Pense em cada situação apresentada a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Então, imagine que você foi transportado para a Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Pense em cada situação apresentada a seguir, e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. Você chegou a uma aldeia em poucas horas, precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. A melhor coisa a fazer é utilizar a enxada de madeira, a foice de madeira e pedra talhada, o caldeirão de terracota. O que você precisa fazer para colher uma grande quantidade de grãos? Não é plantar, é colher. Uma dessas três opções. B, você descobriu que a produção de excedente na aldeia é necessário saber o que fazer com ele. Quem você deve consultar para decidir? O chefe de família, o rei, todos os moradores da aldeia. O que você tem muito, muita produção sobrando. Sobre o que fazer com excedente de produção? Qual foi a decisão tomada? Jogar fora, distribuir para os pobres, trocar com outras aldeias. Qual foi a decisão que tomaram? Jogar fora, distribuir para os pobres, trocar com outras aldeias. Certo? Então vocês podem ler ainda esse aqui, o que você sabia, né? Algumas cidades atuais preservam vestígios de cidades muito antigas, né? Nelas encontramos sítios arqueológicos que revelam diversas informações sobre como era o modo de vida dos povos que viveram um tempo muito distante do nosso. Então em Roma, na Itália, Bagdá, no Iraque, Jericó, na região da Palestina, onde Jesus caminhava, né? Cádiz, na Espanha, Cusco, no Peru e Cairo, no Egito, né? E aqui, então, aponta uma flecha onde ficam essas cidades, né? Ali nós podemos encontrar, então, sítios arqueológicos que contam pra gente alguma história daquelas primeiras civilizações. Certo, pessoal? Então, essa aulinha de História e Geografia. Quem acompanhar o texto direitinho, Às vezes é bom, gente, é uma sugestão da professora assistir o vídeo duas vezes, acompanhar duas vezes o texto. Lembrando vocês que questões desse tipo podem cair na prova, né? Ou então questões não iguais a essa, mas que envolvem esse assunto. Então, quando a gente não faz direitinho as atividades propostas, a gente pode depois não saber como responder as questões na prova. E também a gente não vai adquirir tanto conhecimento. Vejam esses textos, quanta riqueza de conhecimento, quanta coisa nova a gente aprendeu sobre as primeiras cidades. Isso é muito legal, gente. Então, a prof espera que vocês tenham vontade de assistir pra poder ler duas vezes o texto, pra saber responder, porque isso também não demora tanto, né? E depois vocês vão poder fazer o que vocês gostam e brincar. Uma boa aula de História e Geografia pra vocês. E até a próxima aula.